Jogos Desportivos Escolares Manica 2019 já agita a província de Inhamba. Nesta segunda-feira, teve início a disputa da fase provincial para a seleção dos melhores atletas que vão compor a delegação desta província à fase nacional que vai decorrer em Manica no mês de agosto próximo. Os 700 participantes entre atletas e treinadores dos 14 distritos da província de Inhamban estão concentrados na cidade capital, onde em uma semana, ou seja, até o próximo sábado, 11 de maio, vão procurar vencer os jogos nas diferentes modalidades que o evento movimentam, desde o futebol, handball, voleibol, basquetebol, atletismo e desporto adaptado. De recordar que a província de Inhamban quedou-se na sétima posição na classificação geral da edição passada que teve lugar em casa.